Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou testar truques do TikTok aqui para vocês, truques incríveis galera, fantásticos, a gente vai descobrir aqui juntos se os truques são reais ou fakes e antes de começar eu quero que você responda nos comentários esse desafio aqui se você acertar o desafio nos comentários e deixar o like, você aparece no próximo vídeo é isso aí, as pessoas que acertaram o desafio do vídeo anterior foram essas que estão aparecendo aqui na tela agora a resposta do último desafio era a letra V, porque cada letra ali, a A corresponde ao número 1, a B ao número 2 e a multiplicação de todos os números que equivaliam a cada letra, deu o número 360 que no alfabeto corresponde a letra V e quem acertou foi Caio Vitor, Bruno Souza, LuizXN44444 e Riquelme, fã de Stonkscraft é isso aí, se você quiser ser uma dessas pessoas para aparecer no próximo vídeo, responda esse desafio aqui nos comentários deixa o like também, é importante, e vamos começar com o primeiro truque aqui bom galera, esse aqui eu já sabia, eu achei ele incrível, eu já tinha feito várias vezes para me usar, mas é bem útil olha aqui o que acontece, aqui eu tenho meu celular, acho que você já sabe que a nossa caneta normal ela não consegue tocar na tela do celular, igual os celulares que são próprios para a canetinha porque a tela eu acho que funciona em energia estática, e como ela funciona em energia estática nossos dedos, eu acho né, não sei, os nossos dedos tem, a gente acaba tocando e ela toca na tela, entendeu? agora é o seguinte, para a gente conseguir tocar na tela, precisamos levar a energia estática do nosso dedo até o bico da canetinha, e vamos usar o que? vamos usar o nosso papel alumínio, para transportar essa energia até o bico da caneta então eu vou forrar toda a caneta aqui com o papel alumínio, e pronto, tenho aqui agora uma canetinha tosh olha o que que acontece, ela não ficou tão perfeitinha não, pode fazer a sua melhor aí, mas é só para demonstrar tá vendo que funciona? vou colocar aqui, olha para vocês deixem um lag dá para fazer qualquer coisa, olha, coisa precisa por exemplo, você está no seu celular, precisa escrever aqui bem no cantinho a palavra cocô, aí com o dedo você não consegue com a canetinha você vem, cor cor não ficou perfeito não, mas com o dedo é impossível fazer, olha é, não é tão impossível não, porque com o dedo eu consigo fazer até menor galera, tenho uma ideia melhor acho que eu não consigo usar a caneta não só de eu pegar o alumínio aqui, dobrar fazer um bico estava vendo que tinha uma ideia melhor, não ficou tão bonito igual a caneta não mas isso aqui está bem mais útil, porque o bico eu consegui deixar bem mais fino e olha aqui o que acontece, pera aí, deixa eu desativar aqui tudo vou conseguir agora, como eu tenho um bico mais fino eu acredito que eu vou conseguir escrever com bem mais precisão eu acho que não deu certo não, preciso deixar mais lisa a ponta eu acho que a caneta era melhor mesmo ah, velho, muito ruim voltando com a caneta aqui pronto, fiz o like pequeno, agora deixa eu ver com o dedo está vendo que com a caneta ficou mais legal? consigo fazer mais coisa precisa tipo, esse quadradinho aqui que com o dedo, se eu fosse fazer por exemplo, aqui, olha, vou fazer essa forma aqui agora vamos sentar com o dedo não sei galera, vocês perceberam que com a caneta é mais legal preciso usar a caneta a caneta é mais útil, deu certo a caneta então, é isso aí, deixa o like pela caneta porque deu certo e é muito legal você usar a caneta para fazer qualquer coisa para jogar, fazer várias coisas aí não quira né, dá para usar o dedo também mas faz a caneta, a caneta é legal, deixa o like pela caneta esse aqui vamos precisar de uma bateria 9 volts vamos precisar de um bombril vamos precisar de algodão de um prato seguinte, vamos pegar o bombril o bombril é a marca, não é paliguaço mas é bombril, é bombril é a marca melhor bombril compre o bombril mas acho que esse aqui nem é bombril é a sola daí a gente abriu ele aqui pega o algodão abre o algodão e coloca ele junto com o bombril bem rente fazendo isso agora vamos fazer fogo com a bateria de 9 volts só vamos encostar aqui pertinho e vamos dar um curto no bombril ele vai pegar fogo, quer ver? acho que agora vai agora foi consegui fazer o fogo galera, olha isso consegui fazer o fogo sem usar fogo sem usar bombril na verdade eu usei bombril eu fiz esse fogo aqui sem usar isqueiro sem usar fósforo, nada demais apenas com 3 ingredientes que é mais difícil do que um isqueiro para achar mas é interessante só a gente ter gerado fogo deixa o like vamos para o próximo esse daqui galera não é um truque é mais um desafio mesmo de testar aqui é o seguinte, a gente pega um copo vamos pegar dois porque o copo que eles usavam lá no desafio do tiktok era o copo mais grosso mais pesado esse aqui ficou muito leve daí a gente fazia o seguinte colocava um aqui vou colocar dois né porque ele é leve daí agora a gente colocava um espaçamento entre os dois copos aqui assoprava no meio e um ia sair ia ter que encontrar aqui dentro cai lá dentro acho que vou ter um pouco de dificuldade para fazer isso acho que vai ser meio difícil isso aqui mesmo o problema é que ele só vai assim ele vai e vira então vou ter que fazer o seguinte vou ter que colocar isso aqui assim agora vai acho que agora vai pronto, foi não foi, não deu certo mas eu acredito que deu sim é técnica quanto mais a gente testar aqui mais chance de acertar mas a gente não conseguiu não mas o truque eu acho que é verdadeiro apesar de não ter dado certo aqui e vamos para o próximo esse truque aqui vamos abrir essa melancia aqui pesada, bem pesada que está bem amassada não sei porque ela está lejada mas a gente não vai destruir ela não porque eu vou usar ela para a gente abrir apenas com isso aqui com essa Pringles aqui não sei como se pronuncia isso mas eu já comi ela toda não esperei o vídeo acabei já mas a gente não vai usar ela vamos usar apenas o pote então está de bom tamanho agora é o seguinte primeiro vamos precisar cortar aqui a melancia a parte do topo com a faca vou cortar o topo da melancia aqui bem na parte de cima mesmo só para aparecer a parte vermelha acho que ela está verde porque está bem dura então galera, olha só a melancia não parece estar verde não e você já deve ter pensado se eu tenho uma faca aqui não tem porque eu estar abrindo com um pote de Pringles aqui mas a intenção é mostrar o truque então independente de qual é a melhor forma a gente vai usar essa daqui que é a do truque e é o seguinte olha aqui a gente vai pegar o pote tirar toda a rebarba que tem eu nem lavei mas o gosto é boa que mistura vai ficar muito bom a gente coloca o pote aqui e vai começar a girar para o pote entrar lá até o fundo vamos ver se vai dar certo está saindo muita bolha de ar aqui mas eu acho que vai não sei porque está saindo ar é o ar que estava dentro do pote eu acho mas está entrando pelo menos eu percebi que chegou na parte do meio da melancia ela começou a ficar bem mais mole provavelmente porque o núcleo aqui está mais maduro e aí fica bem mais fácil de entrar agora no final endureceu novamente acredito que seja isso mesmo agora é o seguinte galera já chegou no topo não vai mais peraí que eu esqueci de tirar também do vídeo vou aparecer aqui para me tirar também pronto galera tudo certo aqui para a gente tirar agora eu acredito que como aqui na parte do fundo ela não foi cortada o pote não vai sair com a melancia mas não custa nada a gente tem testa para ver ah talvez saia por causa que o vácuo quebre ela mas eu acho que não vai sair não está bem leve falavam lá para me tirar rodando o desafio lá tirava rodando ah deu certo galera olha só toda a melancia saiu pelo buraco aqui agora para a gente peraí antes mostra aqui na melancia o buraco que ficou o corte certinho lá no fundo tem uns pedacinhos mas olha isso o buraco ficou certinho do fambato e do coisa agora eu vou tirar logo aqui a dificuldade é sair agora deixa eu ver se aqui está bom não está muito bom assim não mas está meio ixi droga ele saiu em pedaços desbagaçou mas eu acho que deu certo olha isso aqui talvez se eu puxar se puxar talvez seja melhor está saindo está saindo saiu só que é isso achei que tinha mais bom galera eu não sei qual é a real intenção disso aqui porque olha só o que sobrou na melancia agora a gente vai ter que usar uma faca para cortar né acho que a intenção desse truque não é nada ser útil tá com cheiro de tá com muito cheiro da batata mas não tem nada está com um pouco de gosto também mas olha aqui se liga nos pedaços de batata que ficou aqui então por favor quando você for fazer esse truque lave bem o seu as lábios vem a sua embalagem para não ficar com gosto a melancia está meio sem gosto mas está boa a gente não vai desperdiçar nada aqui galera vamos comer tudo e agora só uma faca para cortar o restante né porque com o pote dá para tirar só o miolo talvez até se você quiser levar para algum local a sua melancia já cortada você enfia no pote guarda e fecha tipo assim ó coloca no pote aqui fecha a tampa não sei se vai perder para estar aberto já com mais facilidade mas aí você leva e chega no local lá você faz assim ai meu Deus do céu é galera sem querer caiu aqui mas a mesa eu espero que seja limpa se não tiver vai ter que ter então vamos comer aqui e já voltamos para o próximo truque se esse aqui não for o último né então galera foi isso espero muito que você tenha gostado se gostou responda esse desafio aqui nos comentários e deixa o like no vídeo para você aparecer no próximo vídeo se você acertar você aparece no próximo vídeo é isso aí assista esse vídeo que está aparecendo aqui ou aqui ou aqui valeu é nóis